Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje eu irei responder a dúvida de Rafael Silva Rodrigues, que escreveu perguntando quando surgiu a crença na Assunção da Virgem Maria, que atualmente é um dos quatro dogmas marianos da Igreja Católica que afirma que Maria, ao final de sua vida terrena, teria sido elevada ao céu em corpo e alma. E a resposta para essa pergunta é que, segundo as fontes documentais mais antigas, essa crença muito provavelmente surgiu em algum momento entre o século II e III. A mais antiga fonte que menciona a Assunção de Maria é o Livro do Repouso de Maria, que também é chamado em latim, principalmente em trabalhos acadêmicos, como Liber Reque Maria, que é uma obra que foi desenvolvida originalmente em grego, ali por volta do século III, e que menciona a Maria sendo elevada aos céus inicialmente em alma, através do arcanjo Miguel, e posteriormente também em corpo, se reunindo junto com a sua alma. Então, vamos observar algumas partes dessa obra, e logo na sequência, eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver ali. E então os apóstolos começaram a entrar na casa de Maria e disseram a uma só voz, Maria, nossa irmã e mãe dos que se salvam, que a graça esteja contigo. E Maria disse, E quando Maria disse essas coisas, sua alma saiu de seu corpo, e a graça cobriu seu rosto na frente deles. E então nosso Senhor pegou sua alma e a colocou nas mãos de Miguel, e envolveram-na em um manto puro, cujo esplendor era indescritível. E os apóstolos viram o Espírito de Maria como foi entregue nas mãos de Miguel, uma forma perfeita. A seu corpo era masculino e feminino, e, no entanto, sendo semelhante a todos os corpos e sete vezes branco. E os apóstolos imediatamente levaram Maria ao túmulo. E quando a colocaram no chão, sentaram-se todos juntos, esperando que o Senhor viesse e levasse o corpo de Maria. Maria estava deitada, e os apóstolos estavam sentados à entrada do sepulcro, como o Senhor lhes havia ordenado. Então nosso Senhor fez um sinal a Miguel, e Miguel respondeu com a voz dos anjos fiéis. E eles desceram sobre três nuvens, e o número de anjos em uma nuvem parecia ser dez mil, na presença do Salvador. E nosso Senhor disse que eles tragam o corpo de Maria para as nuvens. E quando seu corpo foi trazido, nosso Senhor disse aos apóstolos que eles deveriam vir até ele. E subiram à nuvem, e cantavam com voz de anjos. E nosso Senhor disse às nuvens para irem para o oriente, para a área do paraíso. E quando chegaram juntos ao paraíso, colocaram o corpo de Maria ao lado da árvore da vida. E eles trouxeram sua alma, e a colocaram em seu corpo. E vimos nosso Senhor Jesus Cristo e Maria sentados à direita de Deus. Como nós observamos, esse texto do livro do Repouso de Maria, que é a mais antiga fonte, que menciona a dormição e a assunção, ele contém diversos ensinos teológicos que não faziam parte do cristianismo proto-ortodoxo. Como, por exemplo, quando Maria chama Jesus de o grande querubim de luz, ou ainda também, quando o texto afirma que o corpo de Maria era tanto masculino quanto feminino. Que são ideias heterodoxas muito semelhantes ao que nós encontramos em alguns movimentos cristãos gnósticos que haviam na antiguidade. E além disso também, como nós não encontramos referências a respeito da assunção de Maria em escritos patrísticos que são anteriores, ali aos séculos III e IV, isso indica que essa ideia de que Maria subiu aos céus em corpo e alma é uma crença que muito provavelmente surgiu em alguma corrente heterodoxa do cristianismo primitivo, mas que foi sendo aceita gradualmente pelo cristianismo proto-católico e ortodoxo conforme os antigos padres da igreja foram desenvolvendo novas reflexões teológicas sobre a importância da Virgem Maria para o plano de salvação da humanidade, segundo, claro, o pensamento cristão. Por exemplo, no século II, Justino Mártir e também um pouco depois dele, Irineu de Leão, eles apresentaram a ideia de que a Virgem Maria seria como uma nova Eva em que a sua castidade e a obediência teriam desfeito a imoralidade e a desobediência da Eva primordial. Também por volta dessa mesma época nós temos o Proto-Evangelho de Tiago, que afirma que Maria permaneceu milagrosamente virgem por durante toda a sua vida, mesmo após o parto de Jesus de Nazaré. E um pouco depois, já no século III, nós encontramos Dionísio de Alexandria e também possivelmente Orígenes, utilizando o termo Teotokos, que é algo como a portadora de Deus ou então a mãe de Deus em grego, que seria um título então para a Virgem Maria. E além disso, ainda no século III nós temos evidências documentais a respeito da veneração da Virgem Maria, como nós podemos observar, por exemplo, no manuscrito grego Subtum Praesidion, que foi desenvolvido entre os séculos III e IV e que contém ali um dos mais antigos fragmentos de oração, invocando as intercessões da Virgem Maria, em que o texto afirma que Então, todos esses desenvolvimentos teológicos, cada vez mais elevados em relação à Virgem Maria, eles contribuíram para que a piedade popular e os padres da igreja fossem aceitando cada vez de forma mais ampla a ideia de que Maria, em toda a sua pureza e santidade, teria sido elevada ao céu em corpo e alma. Agora, além do livro do Repouso de Maria, que é conhecido então em latim como Liber Reque e Mari, outra importante obra que é um pouco posterior e que também menciona a Assunção da Virgem Maria, são os seis livros apócrifos da Dormição, e que provavelmente foram desenvolvidos originalmente em grego em algum momento ali do século IV, e que já apresentam também uma perspectiva um pouco mais ortodoxa a respeito da Assunção. Então, vamos conferir o que nós encontramos em mais esse importante texto, mas utilizando aqui a versão siríaca do século VI, que foi traduzida para o inglês em 1865 por William Wright, porque existem diversas versões um tanto diferentes desse antigo texto em siríaco, e que às vezes divergem um pouco em seu texto. Então, da versão em inglês, eu traduzi aqui para o português, para nós podermos compreender então o que diz esse texto. Vamos conferir o que nós temos ali, logo na sequência, eu irei tecer mais alguns comentários, vamos ver ali. Então apareceu a pessoa do grande rei segurando o sinal da cruz em sua mão, e ele desceu e ficou ao lado dela. E todos os seres criados o abençoaram e o adoraram. E nosso senhor chamou sua mãe e disse-lhe, Maria, e ela disse-lhe, Aqui estou, meu senhor Rabeno, que significa mestre. E minha senhora Maria disse a seu filho, Estende as suas mãos e coloca sobre os meus olhos e abençoa-me. E o Cristo estendeu suas mãos e as pôs sobre os olhos de sua mãe, e ela as segurou e as benjou e disse-lhe, Eu louvo essas mãos santas que fizeram o céu e a terra. Então nosso senhor Jesus disse à sua mãe, Tudo o que me disseste, Maria, farei para te agradar, e terei misericórdia de todo aquele que invocar o teu nome. Então nosso senhor ordenou a Pedro, e ele se aproximou dele e disse-lhe, Agora é a hora. E quando os seres criados cantaram com voz de aleluia, nosso senhor Jesus, o Cristo, orou e os santos anjos deram glória. E imediatamente a alma da bem-aventurada partiu dela, e ele a enviou para as mansões da casa do pai. E minha senhora Maria disse a seu filho, enquanto ela estava morrendo, Adeus, Rabeno, pois eis que estou esperando por tua vinda que está próxima. E correram Simão Cefas, João, o jovem, Paulo e Tomé. E imediatamente João colocou as mãos sobre os olhos dela e os fechou. E nosso senhor ordenou-lhes que colocassem a bem-aventurada em uma carruagem de luz, e os doze apóstolos a carregaram, e ela foi ao paraíso do Éden. E os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras para a caverna no topo do vale, colocaram o incenso e ordenaram que um livro fosse escrito como segue. Todos nós, os apóstolos, testemunhamos diante de Deus, e diante de nosso senhor Jesus Cristo, e diante do Espírito Santo, que nosso senhor Jesus Cristo fez esses milagres diante de sua mãe, quando ela estava partindo do mundo. E foram escritos em seis livros, cada livro por dois dos apóstolos, todos os sinais e todos os milagres que minha senhora Maria fez. Este livro foi escrito em hebraico, grego e latim. Como nós observamos, esse texto dos seis livros apócrifos da adormição não apresenta nenhuma característica heterodoxa, ao contrário da obra anterior do livro do Repouso de Maria, ou Liber Requeimare, que continha ali algumas ideias que lembram muito o que nós encontramos em antigos movimentos cristãos gnósticos. E, além disso também, os seis livros apócrifos, eles apresentam, de modo geral, um nível bastante elevado de devoção à Virgem Maria, que nós encontramos até mesmo aqui no texto, Jesus afirmando que terá misericórdia de toda pessoa que invocar o nome da Virgem Maria. Mas um detalhe interessante é que, ainda ao final do século IV, existiam muitos escritores cristãos ortodoxos que simplesmente não reconheciam a autenticidade de qualquer tradição relacionada à Assunção, e afirmavam simplesmente não saber o que aconteceu nos anos finais da vida de Maria. Como nós podemos encontrar, por exemplo, com Santo Epifânio de Salamina em sua obra Panário, que ele desenvolveu ali entre os anos de 374 e 377. Então, vamos observar também o que nós encontramos em mais essa importante obra, que nos ajuda a compreender um pouco mais a respeito dos contextos ali ao final do século IV e como estava sendo conduzido o pensamento do cristianismo católico e ortodoxo. Vamos ver o que nós temos ali também. Se alguém julgar que estamos laborando em erro, pode consultar a Sagrada Escritura, onde não achará a morte de Maria, nem se foi morta ou não, se foi sepultada ou não. E quando João partiu para a Ásia, em parte alguma está dito que tenha levado consigo a Santa Virgem. Sobre isso, a Escritura silencia totalmente, o que penso ocorrer por causa da grandeza transcendente do prodígio, a fim de não induzir maior assombro às médias. Temo falar nisso e procuro impor-me silêncio a esse respeito, porque não sei, na verdade, se podem achar indicações, ainda que obscuras, sobre a incerta morte da Santíssima e muito bem-aventurada Virgem. Pois, de um lado, temos a palavra, proferida sobre ela, uma espada transpassará tua alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. De outro lado, todavia, lemos no Apocalipse de João, que o dragão avançou contra a mulher, quando dera à luz um varão, e que foram dadas a ela asas de águia, de modo a ser transportada para o deserto, onde o dragão não a alcançasse. Isso pode ter se realizado nela, embora não afirme totalmente. Nem digo que tenha ficado imortal, nem posso afirmar que tenha morrido. A Sagrada Escritura, transcendendo aqui a capacidade da mente humana, deixa a coisa na incerteza, em atenção ao vaso exímio e excelente, de sorte que ninguém lhe atribua alguma surdidez própria da carne. Portanto, se ela morreu, não sabemos. Aqui nós observamos que Epifânio não reconhecia como autêntica qualquer tradição relacionada aos momentos finais da vida de Maria. No entanto, um detalhe interessante é que, em outro momento de sua obra, Epifânio realiza uma longa refutação de um grupo de cristãos da Arábia, conhecidos como coliridianos, que adoravam Maria como uma deusa e também traziam ofertas de pão em nome dela. E um detalhe importante sobre esse grupo é que eles acreditavam na assunção de Maria ao céu, conforme nós encontramos no Hipnomesticon de Yosef, ou Notas Bíblicas de José, que é uma obra que foi desenvolvida cerca de 20 a 50 anos após o panário e que afirma que os coliridianos, chamados de Marianitas, elevam Maria a uma substância divina e dizem que ela foi assunta ao céu, comemorando-a com uma oferta de pão. Que é um detalhe que, novamente, indica que a assunção de Maria é uma ideia que, muito provavelmente, surgiu fora da corrente católica e ortodoxa do cristianismo antigo. Agora, especificamente após o concílio de Éfes, do ano de 431, quando Maria, então, foi declarada oficialmente como Teotokos, ou a mãe de Deus, ao contrário da posição defendida por Nestório, que entendia que Maria deveria ser chamada apenas de Cristotokos, a mãe do Cristo, foi quando a devoção mariana começou a crescer de forma bastante significativa, em que, após essa época, e a partir dos primeiros séculos, então, do período medieval, até mesmo uma festa de dormição de Maria começou a ser celebrada, especialmente no dia 15 de agosto, tanto em Jerusalém quanto em Roma. E nesse período, também, nós já encontramos muitos escritores cristãos aceitando plenamente a tradição da Assunção, conforme nós podemos observar, por exemplo, em São Gregório de Torres, do século VI, no primeiro volume de sua obra, Livro dos Milagres. Então, vamos ver aqui mais essa importante obra histórica, que nos ajuda a compreender também um pouco como era o pensamento desse período, ali, nos inícios do período medieval. Vamos ver o que nós temos ali. Finalmente, quando a bem-aventurada Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, estava para ser chamada neste mundo, todos os apóstolos, vindo de suas diversas regiões, reuniram-se em sua casa. Quando souberam que ela estava para ser arrebatada deste mundo, vigiaram junto com ela. E eis que o Senhor Jesus veio com seus anjos, e, tomando a alma dela, entregou-a ao arcanjo Miguel e retirou-se. Ainda entre o final da Antiguidade e os inícios da Alta Idade Média, então, nós estamos ali entre o final do século IV e indo até o século VI, nós encontramos, nesse período de tempo, o desenvolvimento da obra Pseudo João da Dormição de Maria, que apresenta uma abreviação do conteúdo que nós encontramos anteriormente nos seis livros apócrifos da Dormição, e que provavelmente é uma obra desenvolvida dessa forma, mais resumida, para obter uma maior eficiência litúrgica, especialmente ali em leituras públicas. E um ponto importante é que essa obra se tornou bastante popular em parte porque ela foi falsamente atribuída como uma obra do apóstolo João, o que também contribuiu em muito para que a ideia da Assunção de Maria fosse gradualmente aceita no cristianismo católico. Então, vamos observar também apenas uma pequena parte do que nós encontramos nesse importante texto a respeito ali da Assunção de Maria, que, de fato, tem uma importância bastante significativa para nós entendermos a respeito da Assunção de Maria do contexto de todo o catolicismo do início do período medieval. Então, vamos ver o que nós temos ali. E o Senhor, falando à sua mãe, disse, Maria. E ela respondeu e disse, Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse a ela, Não se entristeça, mas regozije-se e alegre-se o teu coração, porque achaste graça para contemplar a glória que me foi dada por meu Pai. E a Santa Mãe de Deus olhou para cima e viu nele uma glória que é impossível ao homem proferir ou compreender. E o Senhor permaneceu ao lado dela, dizendo, Eis que, a partir de agora, o teu precioso corpo será transferido para o paraíso, e a tua santa alma para os céus, para os tesouros de meu Pai em grande resplendor, onde há paz e alegria dos santos anjos. E com a partida de sua alma irrepreensível, o lugar se encheu de perfume e luz inefável. E eis que se ouviu uma voz do céu, dizendo, Bendita és tu entre as mulheres. E os apóstolos carregaram o leito e colocaram seu precioso e santo corpo em uma nova tumba no Getsemane. E eis que um perfume de cheiro suave saiu do santo sepulcro de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. E por três dias se ouviram vozes de anjos invisíveis, glorificando a Cristo, nosso Deus, que dela nascera. E quando o terceiro dia terminou, as vozes não foram mais ouvidas. E desde então todos sabiam que seu corpo imaculado e precioso havia sido transferido para o paraíso. Agora, um pouco depois desse período, então, entre o século VII e VIII, nós encontramos outros importantes escritores cristãos que defenderam com bastante ênfase a Assunção da Virgem Maria. Como é o caso, por exemplo, de Germando de Constantinopla, André de Creta e João de Damasco. Sendo que, especialmente esse último, João de Damasco, ele foi considerado até mesmo como um doutor da Assunção, devido a seus escritos relacionados à Assunção de Maria. Então, vamos observar apenas uma pequena parte do que ele escreve, por exemplo, em sua primeira homilia sobre a dormição, que também é mais um documento histórico importante, e logo na sequência ele der continuidade aqui em mais alguns comentários. Então, vamos ver o que nós temos ali também. A Assembleia dos Apóstolos carregava você, a verdadeira arca do Senhor Deus, como outror os sacerdotes carregavam a arca simbólica em seus ombros. Colocaram-te no sepulcro, através do qual, como pelo Jordão, te conduziram à terra prometida, isto é, à Jerusalém do Alto, mãe de todos os fiéis, cujo arquiteto e edificador é Deus. A tua alma não desceu ao Hades, nem a tua carne viu a corrupção. O teu corpo virginal incontaminado não foi abandonado na terra, mas foste transferida para a morada real do céu. Tu, a rainha, a soberana, a senhora, a mãe de Deus, a verdadeira portadora de Deus. Então, como nós observamos, especialmente a partir do concílio de Éfeso do século V, então nos momentos iniciais da Idade Média, foi quando muitos teólogos da igreja passaram a defender plenamente a crença na Assunção de Maria. Mas um ponto curioso é que, embora essa crença seja, de fato, muito antiga, ela foi definida como um dogma pela Igreja Católica apenas após quase 2 mil anos de história do cristianismo, especificamente no dia 1º de novembro de 1950, através da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, em que, nesse documento, que foi promulgado pelo Papa Pio XII, o magistério da Igreja, então, declarou como obrigatória a todos os fiéis católicos, a crença na Assunção de Maria, e que também foi a primeira declaração dogmática infalível ex cathedra, desde que o dogma sobre a infalibilidade papal foi determinado pelo Conselho Vaticano I, através do documento Pastor Eternos, que foi emitido no dia 18 de julho de 1870. Mas também é importante salientar que o dogma da Assunção de Maria, ele não foi definido de forma alguma como uma decisão arbitrária do próprio Papa. Alguns anos antes, através da encíclica Dei Parai Virgismari, que foi emitida no dia 1º de maio de 1946, Pio XII consultou todos os bispos católicos, perguntando se era conveniente definir a Assunção de Maria como um dogma, no qual ele recebeu uma resposta quase unânime de todos os bispos da Igreja, que realmente a crença na Assunção de Maria seria uma tradição legítima da Igreja, e que seria definida também em continuidade com as reflexões teológicas tradicionais sobre Maria, que, anteriormente, ainda no século XIX, resultaram também no dogma da Imaculada Conceição, que é a crença de que Maria, então, nasceu livre do pecado original, conforme foi definido através da Constituição Apostólica Inefables Deus, que foi promulgada no dia 8 de dezembro de 1854, através do Papa Pio IX. Sendo que, até mesmo, atualmente, a Igreja Católica estuda, futuralmente, talvez, declarar como um quinto dogma mariano, a crença de que Maria seria a co-redentora de Cristo no processo de salvação da humanidade, que é uma ideia que existia já no período medieval, promovida principalmente entre os franciscanos, e que, se for futuramente aprovada, também ela não será uma decisão arbitrária de algum Papa, mas é uma decisão que deve ser tomada em conjunto com a Igreja Católica como um todo e observando as tradições. Então, após nós compreendermos esses pontos, vamos ver o que nós encontramos nesse importante documento que determinou a Assunção de Maria como um dogma a partir do ano de 1950, especialmente ali entre os parágrafos 44 e 47. Então, vamos ver o que nós temos ali nesse importante documento. Vamos ver. Pelo que, depois de termos dirigido a Deus e pedidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade para a glória de Deus onipotente que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para o aumento da glória da sua augusta Mãe e para a gozo e júmedo de toda a Igreja com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da sua vida terrestre, foi assunto em corpo e alma a glória celestial. Pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente, negar ou por em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Para que chegue ao conhecimento de toda a Igreja esta nossa definição da assunção corpórea da Virgem Maria ao céu, queremos que se conserve esta carta para perpétua memória. Mandamos também que, aos seus transuntos ou cópias, mesmo impressas, desde que sejam subscritas pela mão de algum notário público e munidas com o selo de alguma pessoa constituída em dignidade eclesiástica, se lhes dê o mesmo crédito que a presente, se fosse apresentada e mostrada. A ninguém, pois, seja lícito infringir esta nossa declaração, proclamação e definição, ou, temerariamente, opor-se-lhe e contrariá-la. Se alguém presumir intentá-lo, saiba que incorre na indignação de Deus Onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. E, atualmente, nós também podemos encontrar o dogma da Assunção de Maria, claramente definido no Catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II no dia 11 de outubro de 1992, conforme nós encontramos ali, especificamente, no parágrafo 966 sobre a Assunção de Maria. Então, vamos conferir também mais esse último documento. Vamos ver o que nós temos aí. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminando o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha para assim se conformar mais plenamente com o Seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. A Assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do Seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, em resumo, segundo o que nós podemos concluir através das fontes históricas mais antigas, é que a crença na Assunção de Maria, ela muito provavelmente surgiu em correntes heterodoxas do cristianismo antigo, em algum momento ali entre o século II e III. Mas essa crença, então, que surgiu em ambiente externo à Proto-Ortodoxia, ela foi gradualmente sendo aceita pela Igreja Católica, conforme as reflexões sobre Maria foram ganhando posições teológicas cada vez mais elevadas ao longo dos séculos, até ser, então, finalmente constituída como um dogma oficial da Igreja, especialmente no dia 1º de novembro de 1950, após quase 2 mil anos de história do cristianismo. Com isto, eu espero ter respondido essa interessante pergunta de Rafael Silva Rodrigues e para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo na seção de comentários aqui do YouTube. Para aqueles que gostaram demais desse conteúdo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também, para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau. 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 Tchau.